O que você aprendeu lá quando você morou lá? Eu fazia curso, a única matéria que eu gostava era inglês no colégio, né? E fazia curso, aí fui pra lá e lá eu aprimorei meu inglês mesmo. E hoje como eu moro lá fora, então aí eu... Ela foi sua primeira vivência, né? Mas a minha filha me dá esse porco, porque a minha filha fala inglês pra cacete, né? Ela estudou, fez colégio lá e tudo, então ela fala inglês bem, eu erro uns tempos verbais, caguei também, foda-se. Eles vêm pra cá e falam, nossa career, foda-se. Então eu falo o que eu quiser. Aí o importante é ser entendido. Me entendeu? Resolveu a parada, então tá tudo certo. Que nem o Igor Guimarães que vai pra lá e só fala português. Exatamente. Ele fala e eu só falo português. Eu não vou falar inglês, não. A minha mulher, sim. Você vira pra me entender. A minha mulher, sim. Minha mulher, ela entende tudo em inglês, mas ela fala com você em português, com os americanos. Tem que botar ali. Os caras botam. Ele faz isso aí. É. A minha mulher, mais ou menos, a gente não é o porto. Impressionante, mas o cara entende. É. Minha mulher é no aeroporto. Aí o cara fala assim, passaporte da criança, minha filha é pequenininha. Aí a minha mulher fez assim, tá no bolso da frente da mochila. Eu falei, porra, amor. O cara é americano. Quando eu olhei, o cara tava abrindo o bolso da frente da mochila. Eu falei, eles entendem, porra. Eles entendem essa porra. É igual, sem sacanagem. Sem sacanagem. Japonês. Você acha que japonês fala aquilo mesmo? É sacanagem. Quando a gente vira as costas, eles estão... Ou a gente vira as costas, eles estão... Fodeu, mãe. A sensação que eu tenho é que é tudo mentira. Eles não falam aquela merda. Ó, os meus avós... Aproveita que você falou de Japão. Se eu... Eu ia só falar que meus avós eram libaneses, né? E eles não falavam português. A minha mãe é libanesa. É síria, não é verdade. É, então. Meu pai falou. Meu pai falou que você... É, é. Hassum é sírio. Você era descendente. E aí, eles não entendiam português direito. Mas, quando precisava, podia falar qualquer coisa em português que eles entendiam tudo. Ah, porra, fofoca. Então, minha mãe era assim. Minha mãe entendia porra. Pulando de tal. Tá fazendo lá. Eu falei, porra, tu não entende, hein, caralho. É, então, meus avós entendiam tudo quando precisavam. Não, minha mãe falava português em qualquer país. Eu já até sei que história, você quer que eu conto? É do... Quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio. Sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. Eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é o seguinte. É... A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se. Aonde ela estiver. Mandar ela pra russa. Ela vai falar, oi, tudo bem? Que não põe. Maravilhosa. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo. Vai cantar ela muito bem. E eu só queria... Pra caralho. Eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália. Eu falo... Tchau. Tchau. Minha mulher fica assim, ó... Merda. É, é um merda. Aí eu fui mais uma vez pra Paris. E aí eu queria, pô... Impressionar a minha mulher. Falei assim, como é que fala água? Aí eu perguntei pro cara, o cara falou assim... Falei, porra, tirei um ano. Falei assim, chegamos no café da manhã. Falei, amor, uma água. Aí eu me lembro, não é que era. Falei, se for pra ler. Aí o garçom meu, falei assim... Aí o cara fez... Pardon. Aí eu falei... Aí o cara... Pardon. Falei... O cara nada. Eu falei... English. Aí o cara... Yes. Water. Ah, o cara... Ah, lê. Lê. Aí eu falei, ah, agora não erro mais, porra. Pega o pilaço pra caralho. No dia seguinte, desci e falei... Água, né? Se eu vou pler... Lê. O cara... Pardon. Falei, porra, água, caralho. Água. Porra. Não é lê, não é ô. Que porra que é? Porra. Aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouco indiferente, não entende, mano? Fala português que eles entendem. Aí, porra, dali tem uma outra situação. Aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu chego no lugar, eu fico falando. Falei assim, ah, oui, merci. E o caralho. Aí a minha mulher falou assim, tchau, obrigado. Juro. Tchau, obrigado. Tô de bom, bem. É, tipo assim, um beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, assim, só um minutinho que eu já vou... Eu vou ali fora só pegar com o meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela, assim, mãe, é uma chinesa. Era aquela chinesa, a gente tava em China e Natal. Ela comprou num guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com o meu marido. Eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português. E chinês, ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E minha filha falou assim, mãe, a mulher não entendeu nada. E a mulher falou, olha, 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 e minha mulher foi lá, pegou o negócio. E minha filha, caralho, mamãe, fala em português, cara. A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher é sensacional, total. A gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela, pousamos em Franco. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então, assim, a esteira tá aqui, eu já odeio andar de avião. Então eu saio do avião completamente topado. Eu tô com o meu Rivotril. Aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, ó, na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho, fica ali, né? Parece, hum, merda, caralho, porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco, não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo, sei lá, na guerra do Iraque. Vem uma pessoa sem braço, ela fala, bota um bandeja aí. Minha mulher é a sensação que eu tenho que ela fumou um baseado no nascimento. E tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto. Zero. Pandemia. Eu, tipo, caralho, meus trabalhos tão todos juntando pro outro ano, porra, caralho. Desesperado, minha mulher, assim, pô, o que que fazer, né? Nessa hora você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher, simplesmente, ela não, ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Não, pode ser, era o moça. Como se era de bordo. Exatamente. Minha mulher, total. Total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Ela não tem medo nenhum. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha. Não tem o que fazer. Só protege os olhos, que pode vir. Um vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar. Bota a mãozinha. Põe a máscara e põe a mãozinha. A minha filha criança, uma vez, indo com o dedo na tomada, assim, eu falei, a tomada, porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, superocupado, miligro. Ela falou, o que foi? O que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado? E a minha mulher, não. A minha mulher falou assim, calma, amor. Eu tava no banheiro, cagando. Aí eu falei, ah, tá. Não atendeu o telefone? Ela falou, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. A minha filha indo com o dedo na tomada. Aí eu, dedo na tomada. Deixa. Vai tomar um choque, não vai me botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Aí eu falo, tipo, caralho. Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já é desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falar com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa. Uma cara que não trepava há anos. Uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar deve ser chato pra caralho. Você só... Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô felizassa, mas a mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. É a mala veio do caralho, hein? Ó, vim aqui só pra te agradecer aqui, ó. Parabéns, não. Sua mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de cua, aí eu falei... Falei, alemão, nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, inglês, a mulher, dá. Já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então. My luggage. Minha mala. Pra quem não fala inglês igual a minha mulher. Is not here. Ah, minha mala não está aqui. É a mulher. Moment. Um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que A é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei, fudeu. Eu falei, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage is not here. Eu falei, eu sei que not here. Acabei de te falar. Porque se a luggage tivesse here, eu não estava here. Você está entendendo que eu só estou here porque luggage não está here? Cadê luggage? Ela olhou, estava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China é o... Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, estava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete pedindo desculpa da Lufthansa em português. O senhor Leandro, gostaria de me dar pedindo desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando para o lado que estava, olhando para o lado que ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse... Me aborreceu, amor. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade para achar cueca para mim? Eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha para um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra, para poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí, eu fui fazer show no Japão. Aí, cheguei no Japão, já estava marombeirinho, tinha acabado de operar, estava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí, comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, aquela que você respira, dói, respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha para a tireira, não precisa nem perguntar para o médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio, apontando para o lugar que dói, para a vértebra, que você precisa de um remédio, para a vértebra 12. Exatamente, em vermelho, com o cara botando uma seta, assim. Cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão é tecnologia, os caras tem robô, e o cacete. Japão, vou tirar onda. Aí, cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí, tinha um japonêsinho, e estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, nós moramos no Japão, né? Estão felizes. É, aí eu falei assim, hi, hi, hi. Aí eu falei, inglês? Aí o cara, não, feliz, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é, aí eu falei, caralho, não fala inglês, eu falei, aí eu comecei a ser bailando, ó, eu, eu tava, do nada. Você meteu mais. Ah, 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 aí, ah, até agora, ah, tem algum, lá pra, tiro pra você. Você fez isso. Eu fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara, aquele cara do lado, do Bolsonaro. Aí, ai, aí o cara, aí o cara fez assim, ah, eu falei, pô, sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Imagem a saco. Porra, comigo mesmo, falei, pô, o japonês me entendeu, aí ele foi lá dentro e volta com uma caixa de remédia, todo em japonês me entrega e fala, ah, isso aqui, isso é universal. Dois. 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 Dois em doze horas. Dois. Aí eu falei, porra. Menos em romanos, né? podia ser cinco, exatamente. Aí o cara, dois, aí eu falei assim, pô, hi, aí, hi, aí o cara, hi. Aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí, peraí, é dois de uma vez? Ou é um a cada doze, doze horas? Aí eu cheguei pro cara, é o cara, hi, ah, aí, de novo. Aí foi achando que tinha me ensinado o japonês, eu falei, não, é d, ok, já entendemos. Agora é d, ou é, ah, 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 e o japonês ficava horas assim, ah, eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí, mas o que eu quero saber se é, ah, aí, pá, ah, dorme, ah, 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 eu falei, foda-se, tomei dois no morrito aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show, mas eu sou essa pessoa, eu vou pra Itália, eu falo espanhol, eu vou pra Espanha, eu falo italiano, uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim, é, financeira, aí o cara, ah, italiano, crente que tava arrasando no espanhol, aí eu chego na Itália e falo, hola, aí o cara, ah, espanhol, eu falo, caralho, eu não acerto uma, eu não acerto uma, eu sou uma merda, mas esse cara sou eu, esse cara sou eu, 23 anos de casado, minha mulher se apaixonou por essa merda, fazer o que? É a vida. É a vida.